Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica e nós estamos em Strasbourg, ou Strasburgo, na Alsace. Nós vamos provar um hot dog, hot dog, para nós, com chucrute. Hot dog chucrute. Vamos provar. Esse é o hot dog chucrute. Essa é a chucrute, a salsice aqui, de Strasbourg. Muito boa, por sinal. E aí ela joga o chucutão aqui por cima. Que achou, não? Pesado. Pesado. Todo verão é tempinho. Bom. Faltou aquele guaraná, eu acho, que vai empurrar. A chucrute é um negócio especial, na verdade. Você não tem fome depois. Não. Tem fome, mas passo o dia no banheiro também. A chucrute, gente. Repolho cozido. Fisicamente, quimicamente falando, é um negócio explosivo. Tem bacon. Tem bacon, olha. Com cinco pila. Adelino, essa é pra você. Acabou comer e dançar. Se você gostou, dá um like aqui. Compartilha. Se inscreve nas nossas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.